Pois é, galera, tudo bem com vocês? Claro que não, perdemos ontem com o Fluminense. Como é que está a família vascaína? Não está bem. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal do Vascão. Pois é, ontem no primeiro tempo contra o Fluminense, todo mundo achou que o Vascão iria ganhar, certo? O Vascão chegou bem nas estatísticas de jogo, olha, finalização, tudo certo. Foi um jogaço, o Vascão jogou bem no primeiro tempo. Vamos falar a verdade aqui, o Vascão jogou muito bem no primeiro tempo. Porém, no futebol, o que vale é a bola na rede. No futebol, a velha máxima, o que vale é a bola na rede. E não adianta, não adianta chegar no gol 10, 20, 30, 40, 50 vezes e não fazer o gol. Certo? Certo? O Fluminense, ele se defendeu como pôde. O goleiro Fábio fez grandes defesas em duas bolas, em duas gols. Germancano, um golaço até. Então não tem muito o que falar. Não tem muito o que falar. Tem que pegar esses caras aí, Gabriel Peck, até o Nenê, o Alex Teixeira, o gatinho liberal lá, que tem quase dois metros de altura. Ficar a tarde inteira finalizando, tentando fazer o gol. Botar uma seta. Que nem uma vez a torcida do Brusque, aqui, o Moren Brusque, fez com o time do Brusque uma flechinha assim, mirando para o gol. É aqui, é aqui. Tem que ser assim. O que vale, no futebol, é a bola na rede. Então eu pergunto para vocês, qual foi a torcida que no final das contas saiu do estádio rindo? Ah, mas a torcida do Vasco é maior. É. Fizeram um monte de coisa antes do jogo. É. C. É minúsculo. Não sei o quê. Adiantou alguma coisa? Adiantou nada. Adiantou nada. Perdemos o jogo. Quem é que saiu comemorando no fim do jogo? Ah, o Vasco jogou melhor. Vou deixar as estatísticas aqui do lado. Para vocês verem. O Vasco jogou bem. Mais uma vez. Jogou muito bem. Gostei do Vasco. Gostei do Vasco. Só que também tem que ver o seguinte. Não adianta eu chegar na Copa do Brasil e jogar dessa maneira. Aí pega um time lá. Numa jogada o time faz um gol. Um gol. Um gol. Um a zero. E todas as outras jogadas conseguem se defender e não tomar gol. Quem jogou melhor? Qual foi o time que jogou melhor? O time que venceu a partida. No futebol existe uma velha máxima. Presta atenção. Você tem que não tomar gol. Essa é a velha máxima do futebol. Você tem que não tomar gol. E tentar arrumar uma maneira de fazer o gol. O Fluminense fez isso. Ponto. Não tenho o que discutir. Eu não vou discutir. Não vou discutir. Ainda bem que estamos no campeonato carioca. Ainda bem que eu já tinha falado nos meus vídeos. Para quem acompanha. Que eu estou interessado na Copa do Brasil. E no campeonato brasileiro. Porque é isso que importa. Entra também no campeonato brasileiro. Pega o São Paulo e São Januário. Ele finaliza 40 vezes. Bola na traga. O primeiro defende a bola. Aí o São Paulo vai lá. Numa jogada. 1 a 0. Ganha em São Januário. Mas não adianta, meu. Nós temos que ter um matador. Ponto. Por isso que muitas vezes. Na época do Romário. O Vasco jogava. Não é que jogava mal. O time adversário. Jogava muito melhor que o Vasco. Só que às vezes o Vasco em uma, duas. Bola. Matava o jogo. Era o suficiente. Uma bola que o Romário já metia para o fundo do gol. Ponto. Acabou. Acabou. O cara era artilheiro. Matador. Ele não perdia gol. Tem que repensar um pouquinho. Tem que repensar um pouquinho. Não adianta meter 5 no Nova Iguaçu. Nova Iguaçu que me perdoe. 5. 10 gols. Vai fazer essa fiasqueira contra o Fluminense. Vai fazer essa fiasqueira contra o Fluminense. Pensar um pouquinho aí. Às vezes. Fazer o certo. Não é o certo. Pelo menos eu. Eu penso assim. Não adianta também contra o Botafogo. Contra o Flamengo. Fazer aquele. Aquela pressão desgraçada. Dá a sensação que vai ganhar o jogo. Sabe? Vai. Vai ganhar o jogo. Vasco vai ganhar o jogo. E depois a Froscha perde de 1, 2, 3 a 1. Mas não adianta nada. Não adianta nada, 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 nada. Tem que repensar em algumas coisas. Ainda bem que estamos no campeonato carioca. Às vezes. Fazer o certo. Não é o certo. Beleza, pessoal? Bom início de semana a todos.